Ah, o Switch. Console que já tem mais de mil jogos em pouco mais de um ano de vida. Bastante coisa boa, mas também tem cada lixo. Meu Deus do céu, esse aqui é uma bomba. MXGP3. Pra mim foi uma decepção, porque eu adoro jogo de corrida. Eu gosto muito de jogos de motocross. Joguei muito MX. Os jogos da série MX no Playstation 2, Playstation 3, Xbox 360. E todos, sem exceção, eram bons. Não lembro de um MX ser ruim, a não ser uma versão pra Wii, que eu não gostei. Esse daqui, infelizmente, segue o mesmo caminho. O jogo é nojento. Parece que faltou polimento, faltou mais tempo de dedicação da equipe de desenvolvimento pra ele. Porque o gráfico é horrível. No vídeo nem dá pra ver o quanto ele é ruim jogando ele. O modo dock, ele fica um pouquinho melhor. Mesmo assim, é péssimo. No modo portátil, ele é uma atrocidade. Ele perde feio pra qualquer jogo, meia boca de celular. Isso é uma vergonha pra um console como o Switch, que merecia um jogo melhor da série MX. Se fosse um port de jogos do Playstation 3, já seria bem, bem melhor. A jogabilidade, que é o fator principal pra mim em jogos de corrida, é péssima. Tu leva meia hora pra se acostumar com os controles da moto. Depois que tu te acostuma, tu começa a ganhar as corridas. Tranquilo. Mas mesmo assim, o jogo não é agradável de jogar. Isso é imperdoável. Outra coisa. Mais minutos, dois minutos cada loading. Tempo de carregamento é péssimo. Olha, esse jogo aqui, infelizmente, não dá... Até pra fazer um review, ele me dá dor no coração. Então, ele tem uma coisa boa, que é o que eu vou mostrar agora pra vocês. Que é essa. É tu, enquanto estiver jogando, tu tem a opção de parar de jogar, ir pra tela inicial, apertar o Home no Switch e trocar de jogo. Valeu. Vida longa e próspera. Vida longa e próspera. Vida longa e próspera. Vida longa e próspera. Vida longa e próspera.